Já podeis da pátria, filhos, Percontente a mãe gentil, Já maiou a liberdade No horizonte do Brasil, Já maiou a liberdade, Já maiou a liberdade No horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, Não te vá, tem você rio, Vou ficar a pátria livre, Vou morrer pelo Brasil, Vou ficar a pátria livre, Vou morrer pelo Brasil. Os bilhões que nos ponchavam, Nas perpídias do Tordio, Ouvimão mais poderosa, São modeles do Brasil. Ouvimão mais poderosa, Ouvimão mais poderosa, São modeles do Brasil. Brava gente brasileira, Não te vá, tem você rio, Vou ficar a pátria livre, Vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre, Vou morrer pelo Brasil. Não tem mais, Limpias, Falanges, Que apresentam Vossos filhos, Vossos peitos, Vossos braços, Vossos braços, São muralhas do Brasil. Vossos peitos, Vossos braços, Vossos peitos, Vossos braços, Vossos braços, São muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, Não te vá, tem você rio, Mães poderosa, Vossos paço, Mas poderosa, Queasant até o Brasil. Mãe poderosa, Parabéns, ó brasileiros, já do narco varonil, do universo entre as nações, resplandece para o Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece para o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá de nós servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.